E aí galera, final de tarde, preguiça de treinar, mas óbvio que eu fizemos 30 minutos. No fim, vai me fazer bem, tô tendo um dia bem complicado emocionalmente falando, aquela coisa que ninguém tem a vida perfeita e passamos por esses contrastes, que eu gosto de chamar de contraste, não problemas, pra gente identificar exatamente o que a gente quer, né? Então hoje um dia tá sendo bem difícil pra mim emocionalmente falando, desde ontem à noite na realidade, e aí eu fiz uma receita ontem do Gula por Saúde, então eu comi ontem o meu... eu nem jantei ontem, eu comi um pão que eu tô fazendo de banana, não gostei da receita, confesso que tudo do Gula eu faço, eu provo, aí eu falo, meu que maravilhoso, aí eu aprovo a receita, caso contrário é teste, teste, teste. Então ontem a minha janta foi isso, hoje o meu café da manhã foi isso, e meu almoço foi arroz com ovo. Eu quero falar com vocês um pouco sobre pré-treino de agora, de noite, que eu vou treinar agora, então eu teria duas opções. Agora são, sim, seis horas. Eu poderia jantar agora, né? Eu vou começar a treinar daqui meia hora, 40 minutos. Eu poderia jantar agora, se eu quisesse, fazer minha última refeição agora, e depois fazer só o meu pós-treino. Mas, eu vou fazer a minha, eu vou fazer uma mini refeição agora, que seria no caso o meu pré-treino. Depois eu vou fazer o meu pós-treino, e depois de uma hora eu vou fazer a minha terceira refeição, tá? Opção minha, por conta do meu dia, assim, porque ficou muito corrido, então eu acabo precisando, sim, de mais uma refeição que eu acabei não fazendo. E essas são as duas opções que você tem pro seu, quando você treina mais pro final do dia. Então, você pode optar por o pós-treino, se for, no caso, você fez sua última refeição antes de treinar o seu pós-treino, pode ser o bolinho rolo e 30, porque aí ele já tem o frango e o carbo, pode ser um frango desfiado com o carbo da sua escolha, uma batata doce, pode ser também só a proteína, tanto faz. Você escolhe o que é o melhor pós-treino pra você, dentro das regras... Isso eu tô falando rolo e 30, tá, galera? Dentro das regras do rolo e 30. Lembrando que, mais uma vez, suplementar durante... Ah, vai acabar a minha bateria. Suplementar durante os 30 dias não é indicado. E se for suplementar após, procura uma nutricionista, ok? Beijo, até mais tarde. Galera, tô morta. Não adiantei, fiz meu treino. Meu nome é aula de fit dance. E agora, eu acho que são 8 horas, eu não fiz pós-treino. Não adiantei, estou indo dormir, porque eu estou muito cansada. Acontece. Até amanhã! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.